Fala galera, beleza? Joutinho aqui, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante mesmo Então deixa o seu like aí, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Se você tá deixando o seu like nesse vídeo, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve aí nos comentários É porque é a única forma de comentar aí nos comentários, né? E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo que vier a estar saindo aqui no canal Então todo mundo se inscrevendo, comentando aí que é muito importante Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Divulga o canal pra todos os seus amigos e aproveita e segue nas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição Vamos chegar a 200 inscritos rapidão, vamos seguir nas redes sociais rapidão E é nóis galera, deixa o like, fique com o vídeo, valeu E fala galera, beleza? Joutinho aqui, Zinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Tô aqui com mais um vídeo da nossa série de como fazer um portal E mano, dessa vez eu zinguei pra vocês o portal dos irmãos netos Já fiz do Felipe Neto, já fiz do Lucas Neto Então agora eu tô juntando eles dois em um só vídeo Pra ver se vocês curtem aí mano Se vocês já curtiram, deixa seu like aí que é muito importante Se você deixou o like nesse vídeo, comenta a hashtag like Se você gostou dos irmãos netos, comenta aí a hashtag irmãos netos E vamos fazer uma batalha Se você acha que o Felipe Neto é melhor, comenta a hashtag É... Comenta a hashtag coruja E se você acha que o Lucas Neto é o melhor Comenta a hashtag foca Então vamos ver qual vai ser o que vai ter mais comentários aí, fechou? E se você quer um salve, comenta a hashtag salve aí Que é muito importante também Se você for novo aqui no canal, se inscreve Ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo Vamos chegar a 200 mil inscritos o mais rápido possível E lembrando, já saiu um vídeo novo aqui no canal Hoje já saiu um vídeo de como viver dentro da MC Mirella aqui no canal Então se você não viu, vai lá conferir que é muito importante também, fechou? Pra fazer um portal, simplesmente é fácil A gente vai fazer um portal que vai entrar na dimensão aí dos irmãos netos, fechou? Então vamos lá, vamos selecionar aqui os blocos Vou fazer como, gente? Vou pegar o marrom, vou pegar a gíria Acho que com a gíria vai ficar mais legal Vamos pegar a gíria marrom, que é de chocolate e tal E as gírias coloridas em relação ao cabelo do Felipe Neto, né? Vamos fazer um bagulho nesse estilo aí, fechou? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó Um lado... Nossa, vai ficar muito louco isso aqui, gente Tá, vamos fazer aqui o lado do portal É aqui, peraí Um, dois, é dois aqui? É só dois mesmo? É, é isso, tá certo, tá certíssimo Beleza, agora a gente volta um aqui Outro aqui pra fazer um lado do galerito do cabelo do Lucas Neto Do Felipe Neto, né? Desculpem E eu só preciso de mais uma coagila aqui Hummm... Deixa eu ver... É esse aqui, não é esse aqui não Vamos pegar esse daqui Parece, né? Acontece de tudo isso, mas beleza É, tá bem certo esse mortal, tá gente? Tudo bom? Beleza, né? Isso é o cara que faz portal aí no mundo, tá gente? Mas beleza, vamos colocar aqui Não tem muita cor, né? A gila é meio estranha porque ela não tem muitas cores Assim, eu já peguei uma gila dessa cor Vou pegar... Essa gila mesmo Beleza, vamos colocar essa gila aqui Vamos fechar aqui com um vermelho E outro marrom aqui, ó Invertemos as cores, fechou? Bom, não quebre esse matinho aqui ao redor Porque, né? Vai ficar bonito Vai ficar sensacional E aí, Zera Vamos tirar isso aqui Vamos limpar nosso site aqui E vocês estão prontos? Galera, pro portal ativar Simplesmente vai ter que ter vocês deixado o like nesse vídeo Comentarem aí muito Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Se você não tá inscrito no canal agora, mano O portal não vai ativar, sério Então, todo mundo se inscrevendo agora Ativando aí Deixando o like Que é muito importante Pro portal ativar E se vocês estão prontos pro portal ativar Comenta a hashtag Tô pronto aí Que a gente vai ativar, fechou? Então vamos lá 1, 2, 3 E ativa! Aê, galera O portal ativou Agora vamos entrar no portal E vamos lá Pra dimensão dos irmãos Que eu tô empolgado Vamos lá 1, 2, 3 E... Aaaaaaah Aaaaaaah Eu vou parar Ué Isso aqui é um servidor Mas é um servidor de murder Eu já cheguei aqui Já entre outros portais Ai Vai me ativar Pula, pula Uh Tá, tá Mas Que lugar é esse aqui? É que O que é? Era o mundo do Felipe Neto e do Lucas Neto Mas Cadê eles? Eu me transformei nos dois Nos irmãos Nos irmãos Neto O lado de Felipe Neto Meu Deus! Aconteceu uma fusão, gente Caraca Mano do céu Prazer um hacker aqui também, né? Mas beleza Olha só que coisa linda A pomba gira ali, ó Eu sou o Irineu É o nome dele Parabéns, cara Eu vou ser o Irineu Nossa, seu cara Nem tá loucão ali não Mas beleza Simplesmente que a gente Tem que jogar um murder aqui Isso é ferido, galera Vamos jogar, né? Vamos jogar com os irmãos Neto aqui Vamos ver se o Lucas Neto E o Felipe Neto Vai honrar isso aqui Vamos pulhar aqui Vamos selecionar aqui um bagulho Mercado Vamos Vamos pro mercado Comprar o quê? Nutella Nutella Que é Nutella, né? Mano Você é louco Vamos que vamos E galera Não esquece de deixar o like nesse vídeo Que é muito importante Todo mundo deixando seu like Compartendo aí nas suas redes sociais Tá ok? Olha isso Ah, mano O hacker não vai jogar com a gente não, né? Velho O cara não vai jogar com a gente não, né? Nossa senhora Beleza Começou E a gente é inocente Ah, mano Os irmãos Neto é inocente de cara Tipo Meu Deus do céu Olha, tem um cabeça aqui, gente Tá, deixa eu só ativar isso aqui Beleza Ah, meu Deus do céu Quer dizer que é alguma coisa? Não Não abre Ai, que susto Meu Deus do céu Eu tô tenso, gente Mas será que é uma galera Vai querer matar primeiro o Felipe Mesmo louco Tipo Braulis Braulis Meu Deus do céu Tá, tá Vamos pegar scraps Pra gente fazer nossa arma Pra gente poder fugir aí Do lado dos assassinos Dropa Dropa, por favor Dropa Dropa Obrigado, carinha lindo Obrigado Obrigado, Arthur Henrique Tamo junto, moleque Vai, dropa tudo também Me dá scrap, gente Por favor Você não vai dropar scrap pra mim, não? Olha Obrigado Morri Morri E quem é? Eu precisava que era o loucão lá Morremos, gente Nossa, tô bem triste Morreu também Toma Toma, mano Aqui os inocentes Uim, mano Os inocentes Tão os bichão Tá ligado O Felipe Neto Tá sendo protegido Pela galera do bem Aqui, mano Os caras loucão De pão de queijo Tá ligado São fraudes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma Estadio Vamos pro estádio, mano Porque eu baguei estádio de futebol O baguei é louco E só bora, galera Vamos lá Vamos esperar essa partida começar aqui E bora que bora Mano, somos inocentes de novo Eu não aguento Nossa, sério Eu fico muito triste Porque quando eu Quando eu entro em portal Assim Eu sempre ocuro das coisas ruins Porque tipo Morda Pelo menos eu vim Um assassinozinho Pra me matar geral aqui E ganhar uma partidinha E tal Mas não Eu só sofro Como inocente E eu tô meio triste Eu só queria Vim com o baguinho Pra fazer esse inimigo Mas não A gente tem que ficar Agora atrás de bagulhinho No chão Pra poder Matar O cara que tá matando geral Aí o assassino Não gosto Porque eu sei O assassino Tá atrás dele Na minha frente E eu tava de boa Não, cara Não Ai, meu Deus Eu vou rir Não Não Vamos olhar Não 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 Ah, o Arthur Ele me ajudou na outra O assassino Foi, teve comigo O assassino Ah, moleque Meu Deus do céu Tá, agora Vamos matar ele Vamos matar ele Vamos matar o Arthur Na moral Vamos pegar esse creme Vamos fingir que não é Amiguinho dele, tá Arthur, amigo Amiga Amigo O cara vai pensar que é eu Não é eu Não é eu Não é eu, tá Não é eu Tô falando sério Que não é eu Esse cara me mata Ele é burro Na moral Eu sou sacerdote Eu vou ficar muito triste Você me mata Nossa senhora Tá Beleza Vamos lá Eu sei que é o Arthur Então, né Vamos que vamos Vamos lá Eu preciso de Scrapson Scrapson E eu não tô mostrando O meu chat tá desativado Porque era mais emoção Pra ficar Pra ficar Quem é Quem é Quem mata assim Então eu desativei Ai, meu Deus Que susto Ai Meu Deus do céu Ai Ai, meu Deus do céu Ai, o cara não é Fala pra matar ele Não Eu não vou matar ele Agora Não vou matar você Arthur Eu não vou matar você Eu não vou matar você Não Eu vou ficar no final Né Meu Deus do céu Cadê o cara Bicho, ele fugiu Gente do céu Cadê ele Olha ele aqui, ó Vamos levar ele com a gente Vamos ficar perseguindo ele Oi 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 Vou pegar o Arthur Vou pegar o assassino Gente Meu Deus do céu Vai rolar um rebuliço aqui E uma foca Uma foca e um rebuliço Ao mesmo tempo Um foca liço É, mano Aqui Vamos lá Cadê o Arthur Tá Eu vou matar ele logo Dando você Uou É nóis Arthur Valeu por não me matar I love you Tá Mas vamos lá, galera Vamos entrar em outra partida Porque, mano Eu já tô frenético Hoje eu tô Dando o pique do jaguar Tá ligado Vamos pegar aqui um Waterpark, mano Porque a gente vai agora Pro quê? Pro parque de água Agora Pro parque aquático Você gosta de parque aquático, gente? Você gosta de parque aquático? Você gosta de piscina? Quem gosta de parque aquático? Quem gosta de piscina? Quem gosta de tomogando? Essas paradas assim Comenta aí Fala aí se vocês curtem Então todo mundo comentando Fechou? Se você gosta de piscina Comenta a hashtag Piscina Se você gosta de parque aquático A hashtag parque aquático E é tudo aí, né? Não esquece de comentar Não importa se você sempre Tá comentando aí E se você gosta dos irmãos netos Cês comenta irmão neto, né, mano? Porque é nóis, tá ligado? Nós tem que comentar irmão neto Pra ser amiguinho e... Tamo junto, né? Vamos lá, galera Vou esperar a partida aqui começar E eu já volto, tá? Meninos e meninas Tudo bom? Ó, não, já vai começar Não precisa nem cortar, mano O bagulho aqui tipo 3, 2, 1 e... E eu sou inocente de novo, mano Sem condições isso aqui Eu tô bem triste Sério Às vezes eu me empolgo Mas eu tô bem triste Sério Na moral Eu só queria vir uma coisa Uma vez de assassinão aqui Pra matar as ilícitas E tal Mas beleza Mas ia causar um rebuliço Um foca louca Um... Um very good De varissais De baby gods Mas beleza Mas vamos lá, galera Vamos... Meu Deus Eu tô com medo desse cara Aqui, ó Eu tô com... Ai, ele vai me dar Eu me dar É, me dar É o Arthur de novo Mano, o Arthur Arthur Você é um mito, mano Esse é o bicho mesmo Me dá um abraço aqui, ó Tá bom Obrigado Vai que a gente morre, né? Aí não dá reg Não dá reg Me dá Me dá bagulho, mano Ninguém me dá scrapzinho Ninguém me dá scrapzinho Sério Tô bem... Tô bem desanimado Na real Tá ligado? O cara só chora Mas beleza, mano O foco é matar o assassino A gente não sabe quem é um assassino ainda Porque eu desativei o chat Então se alguém já souber Quem é um assassino Eu já vou saber Eu não Tipo, né? Se ficar eu... Né? Vou ficar no braus Tá Beleza Ai, meu Deus do céu Olha o Arthur de novo aqui Esse Arthur é demais Arthur é o cara que vai me dar O seu scrap Já sempre na vida Ele dá scrap Scrap Me dá scrap Boa Godify Você é zica Não, a gente é um de outro Tão absurdo gato Meu Deus do céu Esse cara Eu tô com medo Gente, meu Deus do céu O Felipe Neto e o Lucas Neto tem azar Que não vem... Não vem... Não vem... De assassino Não sei lá Meu Deus do céu Ai Ah, mano Não tem um cara voando aqui não Né, velho? É só isso Tem um cara de hacker aqui O cara foi pro outro lado Olha aí Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Nossa senhora Mano, olha isso, gente Olha isso Mano, não faz igual esse cara não, velho Não faz... Meu Deus do céu Cara de hacker Eu disse que era esse cara Eu falei que era esse cara Nossa, eu disse no início Eu falei Mas olha isso O cara tava de hacker aqui, ó Eu tenho certeza que é esse Eu sou Irineu Quer ver? Quer ver se eu sou Irineu? Ele que tá... Aí, ó Não desce? Nossa, cara babaca, mano Cara trouxa, velho Galera, meu Deus do céu É triste jogar aqui Mas eu vou fazer o quê? Eu vou voltar pro meu portalzinho Eu vou voltar pro meu mundinho E tá todo mundo atrás de mim Meu Deus do céu Apocalipse, gente Ai, meu Deus do céu Falhou Acturve É triste Eu vou fazer a smile